As buscas na casa do ex-presidente brasileiro ganharam as manchetes dos principais jornais do mundo. O comentário é de Leão Serva, nosso correspondente em Londres. A notícia explodiu como uma granada. Correu com a velocidade de um tiro, para usar expressões caras, ao personagem. Jair Bolsonaro está novamente nas manchetes do mundo. A notícia sobre a blitz em sua casa pela acusação de fraude em cartões de vacina para entrar nos Estados Unidos já está desde cedo nas capas de jornais de vários países do mundo, à esquerda ou à direita. Os ingleses Telegraph e Guardian, o econômico Financial Times e BBC, os franceses Le Monde e Figaro, o norte-americano Washington Post e a agência alemã Deutsche Welle, o espanhol Eu País e o português Público. O britânico Guardian destacou a palavra mansão para definir a casa onde hoje mora o capitão. E o Washington Post lembrou no título que a suposta fraude nos cartões de vacina ocorreu logo antes do ex-presidente fugir para os Estados Unidos, evitando passar a faixa ao eleito Lula. A emissora árabe Al Jazeera destacou o fato de que o telefone celular de Jair foi retido pela polícia, uma ação que o velho general Augusto Heleno dizia que podia abalar os alicerces da República. O destaque negativo é mais uma prova do erro que foi o isolamento do Brasil no mundo. Na hora que está sozinho e mais precisa de apoios, Jair Bolsonaro é tratado como um par internacional. Para onde se olha, ali está ele nas fronteiras entre as editorias de polícia e política. Obrigado. 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 Obrigado.